O Foregon Responde está no ar para responder a dúvida do Caio de Campinas. Bora descomplicar para o Caio? Vamos ver o vídeo que ele mandou? Olá pessoal, eu sou o Caio aqui de Campinas e gostaria de saber como funciona o cartão virtual e como devo usá-lo. Valeu Caio, cartão virtual é uma versão digital do cartão físico. Ele serve tanto para débito ou para crédito, mas normalmente é usado para compras online. Para ter um cartão virtual você precisa ter um cartão. A versão virtual tem o mesmo limite do cartão físico, porém com o número do cartão, data de validade e código de segurança diferentes. Alguns bancos ajustam o limite virtual de acordo com a sua necessidade. O cartão virtual pode ser temporário, ou seja, a gente pode criar ele para fazer compras específicas em sites ou aplicativos como Uber, Netflix ou iFood. Ah, e é importante frisar que essas são informações gerais do cartão virtual. Pode ser que exista uma variação ou outra dependendo da instituição financeira, tá bom? Agora que você já sabe o que é, você deve estar se perguntando, por que eu posso usar o cartão digital ao invés do cartão físico? Já te adianto, é segurança. Pensa comigo, você encontrou uma super promoção em um site que não conhece e está com receio. Sendo assim, você pode utilizar o cartão virtual uma única vez e depois excluí-lo. Assim, ninguém vai conseguir utilizá-lo depois. Além dessa situação que a Mari falou, o cartão físico a gente pode perdê-lo ou ser roubado. Quando acontece isso, a gente tem que bloqueá-lo e aguardar o novo chegar. Mas com o cartão virtual você continua usando ele normalmente para compras online. A criação de um cartão virtual é bem simples e parecida na maioria das instituições financeiras. Basta acessar o aplicativo do seu banco, encontrar a opção cartão virtual e concluir a solicitação com a senha. Pronto, você já vai visualizar a versão virtual do seu cartão. Quanto à fatura, não tem alteração nenhuma. Você pode continuar usando o cartão virtual ou físico, que ele vai estar constado no mesmo lugar. Bem, a gente fica por aqui. E Caio, obrigada pela sua participação. E você aí desse lado, se tiver mais algumas dúvidas sobre produtos financeiros, manda pra gente que a gente descomplica. Tchau!